E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar. Mal foram anunciados os critérios para o programa de redução de preços de veículos pelo governo federal e começaram a pipocar tabelas de preços novas com reduções de R$ 4, R$ 5, R$ 6, R$ 9 e até R$ 21 mil. É isso que você ouviu. E nesse vídeo vou mostrar para vocês algumas versões que já são interessantes para a PCD e outras que podem ser. Essa terça-feira foi movimentada, principalmente em Brasília, com anúncio dos critérios para enquadrarem os veículos na redução de preços, nos descontos que o governo federal vai dar. E aí já começaram a sair várias tabelas, várias planilhas das montadoras com novos valores. E muitos desses modelos vão ser bem interessantes para a pessoa com deficiência. A atenção que eu chamo de vocês, em primeiro lugar, é para os modelos que já se encontram abaixo de R$ 100 mil. Por exemplo, o Yaris Sedan, que estava encostando aí nos R$ 99 mil, em Minas um pouco menos, mas em alguns estados já estava R$ 99 mil e pouco. O Kronos Drive, que também já estava lá no talo, esses modelos vão ter redução de preços. Não sabemos exatamente quanto ainda, porque essas não saíram com as tabelas ainda, né? Mas, na pior das hipóteses aí, se o Yaris tiver R$ 4 mil de desconto, de R$ 99 mil vai para R$ 96 mil, né? Mas eu acho que deve ser mais, né? Em outros estados aí, igual Minas, vai baixar de R$ 95 mil o preço do Yaris Sedan, que é uma versão, um carro bem interessante para PCD, com 6 airbags, 7 airbags, com ar digital, né? Só não tem piloto automático. Mas, enfim, nesse vídeo eu vou trazer para vocês dois modelos que eu acho que serão bem interessantes e alguns outros carros que se entrarem para PCD, né? Não temos confirmação ainda que vão entrar. Eu vou trazer o cálculo para vocês do valor que ele pode ficar para PCD. Já tem o valor público em geral, né? E muitos outros modelos. Eu falei R$ 21 mil na abertura e temos, sim, uma montadora, a Citroën, que divulgou o C4. O C4 Phil, né? Acho que é isso mesmo. C4 automático Phil, que custava R$ 130 mil e R$ 990, além da redução do governo. Aliás, para enquadrar na redução do governo, a Citroën tirou R$ 21 mil desse carro. Então, está oferecendo por R$ 109,990. Um excelente preço, né? E se entrar para PCD, vai ter aí mais a isenção de IPI no motor 1.6, IPI um pouco maior. Pode sofrer um reajuste, uma quedazinha, o valor do IPI. De qualquer forma, é bem provável que esse carro se aproxime do R$ 100 mil. E é um carro que não é o basicão de todos, né? Esse Phil aí, na linha do C4, ele é um carro mais completinho. Tem a mídia, a digital, uma série de coisas interessantes, apesar de ser um carro com porta-malas pequeno. Enfim, vamos usar os modelos que eu separei para vocês. O primeiro deles é o C3, na versão Philpack. que é um carro que estava também aproximando dos R$ 100.097,990. Eu testei ele aqui no canal há pouco tempo, na versão First Edition, né? Que só acrescenta adereços visuais, né? É o mesmo carro do Philpack. O motor 1.6, aquela mídia de 10 polegadas muito legal, muito bacana. Só falta, infelizmente, no C3, o piloto automático. Mas, ele já sofreu uma redução de R$ 97,990. A Citroën anunciou R$ 4 mil de redução nele. Vai para R$ 93.990. É um valor bem interessante, né? Para um carro com câmbio automático, com a mídia de 10,1 polegadas, né? Os quatro vidros elétricos de trás no meio do carro, mas interessa, né? É um carro que eu gostei muito de testar. E vou te falar dos carros que eu testei esse ano. Foi um dos carros que minha família mais gostou de andar. É porque é um carro bonitinho, né? Eu testei aquele azul com teto branco. Um carro bacana. Chama muita atenção no trânsito. Me pararam algumas vezes. Um carro parado. As pessoas pediram para olhar dentro do carro. É um carro que chama atenção porque é muito bonitinho, né? Mas não tem piloto automático, dois airbags. Tem os seus critérios para chegar nesse preço. De qualquer forma, R$ 93.790 eu fiz a simulação para vocês do preço PCD, né? Com o novo preço, R$ 93.790, o IPI dele pode ser um pouco menos do que o valor que eu coloquei aqui. Mas hoje seria R$ 7.100 e pouco de IPI. Essa isenção a gente já tem R$ 8.400, que é a isenção até R$ 70.000, vai para R$ 78.224. Ele tem bônus 2%, R$ 1.564. O preço PCD novo dele girará, se mantiver tudo igual está, em torno de R$ 76.659. R$ 17.000 de diferença, preço público, 18%. Você vê que ele estava sendo oferecido por R$ 80.000, já é um preço bem legal. E caindo aí esses R$ 4.000, vai para R$ 76.000 e pouco, né? Não é exato, tem a escadinha que eu mostrei aí. De qualquer forma, ficamos aí com o valor de R$ 76.600 para PCD. Aproximadamente, isso é uma simulação, só lembrando, né? Esse carro é um carro muito bacana, motor 1.6 de até 122 cavalos, né? R$ 118.000 na gasolina. Então, é um carro bem legal, bem interessante, com as suas pequenas ressalvas para a economia, né? Outro carro, que é um carro excelente, que eu testei esse ano também, e que já foi anunciado no valor dele, é o Jeep Renegade. Jeep Renegade na versão Sport, a versão que eu testei, gostei demais. Já era o carro mais barato do Brasil e mais forte. O menor custo por cavalo, né? É o carro mais forte que se compra, pelo menor valor. Ele estava com R$ 119.990 e a Jeep já anunciou que vai vender agora por R$ 115.990. É um carro muito bom. A mídia de 7 polegadas, mas tem a dor de alto sem fio. Aquele acabamento da Jeep que é impecável, assim, não é nem para comparar com nenhum outro da mesma categoria ali, né? Um SUV de entrada. Então, todo em soft touch, a direção elétrica muito boa, o volante multifuncional muito bom. Espaço interno é razoável, né? R$ 2,56 entre eixos. E o porta-malas tem a limitação de 320 litros. Mas, como eu mostrei no teste que eu fiz, agora cabe uma cadeira montada. Então, um carro que tenha uma boa versatilidade até para cadeirantes, né? Isso é um carro mais alto aí, para quem usa cadeira, só tem que tomar esse cuidado, né? Transferir para ver a dificuldade que tem. Mas é um carro excelente. Um motor 1.3 muito bom. Dá e sobra para o carro. Não é um carro tão equipado assim, não fica tão pesado, mas é um carro pesado, né? Já sabe que o VNGD é pesado. Mas o motor dá para o carro, sim, é excelente, né? E eu fiz também a simulação do Renegade. R$ 115,990. O IPI dele também é mais alto um pouquinho, né? Dá mais de R$ 8.000, R$ 8.800, se for manter o IPI integral, né? Pode ser que caia um pouco esse valor. Então, R$ 115,990. Hoje a gente não tem a isenção de ICMS. O ICMS, ele vai para R$ 107.100, aproximadamente, para o IPI, que é um valor bem interessante. E aí, se o teto do ICMS subir, o que deve realmente acontecer nos próximos dias? Eu tive uma reunião hoje na Assembleia aqui de Minas, conversando com algumas pessoas ligadas aí, a requerimentos para o Confaso. Eu vou falar muito, então, que o vídeo não é sobre isso. Mas, realmente, deve acontecer nos próximos meses o aumento de teto. Finalmente, se Deus quiser. E aí, aumentando o teto, o Renegade vai cair com um valor ainda mais interessante. Como esse programa do governo é por quatro meses, vai estar valendo ainda o programa do governo. E podemos ter um Renegade 1.3 Turbo para PCD por R$ 95.000. Olha que preço, assim, não vai dizer que é barato. Não adianta, carro nenhum é barato. Mas, pegando a régua da concorrência, o que você tem disponível hoje? Excelente valor, né, pessoal? Mais de R$ 20.000 da área de diferença. Isso é uma simulação, só lembrando. R$ 18.000 para o preço público. Então, esses dois carros aí já tem o preço divulgado. O C3 pode chegar a R$ 76.000, pode chegar. E o Renegade pode chegar a R$ 107.000. Já é um valor bom. Pegando o ICMS, se subir, o teto, quando subir, pode melhorar ainda mais. Então, eu queria mostrar para vocês, nesse vídeo, esses dois modelos que são muito bons. E chamar a atenção para outros, que podem ficar muito bons também, dependendo aí da situação de teto de ICMS, né? Mas, a Volkswagen também divulgou. O único que eu quero chamar a atenção é esse da Volkswagen, né? Dois da Volkswagen. O T-Cross Sense, mas que, infelizmente, ele não tem disponível para PCD, não tem preço para PCD, não estava sendo disponibilizado. Mas, o T-Cross já está indo de R$ 116.550 para R$ 107.550. R$ 9.000 de desconto, mais até, porque a montadora está dando bônus, né? Mais do que o programa do governo, né? O governo está dando aí uns R$ 4.000 nele e a montadora dilutou mais R$ 5.000. Então, R$ 107.550 no T-Cross Sense é um preço muito bom. Eu fiz a avaliação do T-Cross Sense em 2021, mas não mudou nada de lá para cá, não. Vou deixar o link para vocês. É um carro um pouco mais pelado, mas tem até sensor crepuscular. O resto é calota, não é roda de liga, né? Aquela coisa. O pessoal reclamava muito que não tinha SUV pelado para você ir equipando ao longo do tempo, para você comprar mais barato, como o T-Cross tem. E se o teto aumentar, podemos ter um valor bem legal para o T-Cross, né? Ele R$ 107.550, você tira mais R$ 12.000 aí, vai em torno de R$ 95.000 também. Não é isso mesmo? É isso mesmo. R$ 95.000, eu já peço R$ 95.000 no T-Cross ou no Renegade. Bom, mas o T-Cross Sense vai ficar num valor bem legal, independente até de isenção, né? Aliás, o T-Cross ficaria até menor o preço dele. R$ 107.550, tem que tirar o IPI e o ICMS, se o ICMS entrar. Então, caramba, já pensou ter T-Cross aí por R$ 90.000? É mais ou menos isso aí, viu, pessoal? Chutando por alto. Não estou fazendo o valor, não. O que eu quero falar para vocês é o Virtus. O Virtus 170 TSI automático. Ele está baixando de R$ 115.000, R$ 390.000 para R$ 110.000, R$ 890.000. A tabela que a Volkswagen já divulgou, R$ 4.500,00 em redução. Redução do governo, mais a Volkswagen, então vai para R$ 110.000, R$ 890.000. Se entrar a isenção de IPI e ICMS, podemos ter uma redução desse carro ainda aí de mais uns R$ 15.000 a R$ 16.000. Olha só, iria também aí para em torno de R$ 110.000, R$ 890.000, tirando R$ 15.000, R$ 95.000. Isso, o Virtus 170 TSI automático. Ele é mais completo em termos de equipamento do que o T-Cross, mas é um sedã e um sedã muito bom. Eu pretendo testar aqui no canal assim que é possível, né? Vou fazer para vocês. Agora que eu estou cadastrado na Volkswagen, podemos ter vários modelos. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu trago, viu, pessoal? Enfim, para não ficar muito grande o vídeo, pessoal, é isso aí. Eu vou chamar a atenção para vocês desses modelos. Ainda tem o C4 Cactus, que pode entrar para a PCD também. Vai depender da Citroën disponibilizar. Tudo isso vai depender das montadoras terem a boa vontade de disponibilizar para a PCD. Devia ter um projeto de lei para... Já falei isso aqui no canal, volto a repetir. Deputados federais que estejam nos ouvindo, Um projeto de lei para que a montadora venda para a PCD se estiver abaixo dos tetos. Acho que devia ser obrigação. Não tem por que ficar arrumando brecha para não vender, não. Na lei, na 899, não fala. Tem que ter algum outro critério a não ser o preço. Mas, enfim, é a nossa realidade. Mas a nossa bancada PCD no Congresso não está muito forte. Não tem quase ninguém, na verdade, né? Hoje, na Câmara dos Deputados. Enfim, para não enrolar demais, ficamos por aqui. Não deixa de dar o like. Viva nos comentários o que vocês acharam desses valores. Vocês curtiram? O que mais vocês querem que eu traga para vocês? Não deixa de dar o like. Mais uma vez, pelo like realmente importante para o canal. Compartilha esse vídeo também. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí